Música Salve, salve meus amigos aqui do canal Games Imperdíveis Vamos que vamos aqui com uma gameplay que pela primeira vez no canal Minecraft, isso mesmo, escolhi a personagem F, que é uma personagem mulher né O cabelo roxo dela me chamou muita atenção, gostei pra caramba Bem a cara dos animes né E vamos que vamos então jogar Minecraft Beta Essa versão aqui, ela é do Android 8.1 Tá rodando ali né, cara, o FPS ali em cima, quantos membros tem Tem um monte de informação ali de servidor também Mas vamos focar no nosso tema aqui do nosso vídeo Que vai ser sobre o lenhador A gente vai dar uma de lenhadora nesse jogo Beleza pessoal, vamos que vamos então aqui Como é que vai ficar a situação Lembrando que a gente tá trazendo uma gameplay de Minecraft Não vai ser uma série Salvo se esse conteúdo bombar O pessoal curtir e compartilhar Porque a gente por nós mesmos A gente não vai ficar se matando Divulgando em vários grupos não Se o cara, se a pessoa realmente tá interessada em Minecraft no canal E segue o nosso canal Ela vai compartilhar o vídeo, cara Ela vai ajudar a compartilhar com os amigos Vai pedir pra galera vir e apoiar meu trabalho De game do Minecraft Porque o nosso canal do Games Impedíveis A nossa meta é jogar todos os games que existem E aí o game que for vingando A gente vai focando nele, entendeu? É assim que funciona É assim que a gente vai crescer Então vamos criar um novo mundo, né? Que é o novo mundo aqui do Minecraft A gente vai de... De modo sobrevivência, tá galera? Modo sobrevivência Porque assim A gente vai poder viver uma vida literalmente de lenhador Nome do mundo Deixa eu ver, cara É... É... Linha Como é que eu vou se colocar, velho? Coloca lá a vila dos games A vila dos games Eu sempre coloco esse Vila dos games Vamos lá, vila dos games Sobrevivência Então a gente vai enfrentar zumbi Não tem como descer mais não É, eu acho que é só isso, galera Tem uma avançada ali, etc Tem dicas também, né, cara? Deixa eu ver Você tem aquela dica do... Da banca, né? Tem que fazer uma bancada, galera Pra construir a casa Eu não lembro como é que faz, cara Há muito tempo que eu não jogo Minecraft Se vocês quiserem uma série Eu vou aprender na... Na prática depois E vou trazer pra vocês como é que funciona A caixa pra fazer Eu só não lembro muito bem Acho que tem que pegar graveto E madeira, cara Aí vai lá e cria É, a bancada A bancada pra... Pra poder fazer Vários produtos aí, né Cara, cama E tudo mais Vai construir o terreno Então a gente vai que vai Nesse conteúdo maroto É uma gameplay de amostra, né Digamos que uma demo aqui no nosso canal A gente vai... É... Experimentar o game aqui em... É, no nosso canal Porque a gente já jogou Minecraft várias vezes Mas... A gente não trouxe vídeo ainda Então é a primeira vez Eu quero ver como é que vai ser a experiência Com a vida de lenhador aqui, né Cara, vou dar uma de lenhador no jogo, né Vida de lenhador Vocês vão ver eu jogando de lenhador No Minecraft O lenhador se manifestando aqui Dando uma de bonzão E... Eu não sei muita coisa de Minecraft, não Sou um verdadeiro noob De Minecraft Minecraft eu não manjo Meu filho deve manjar, né Mas... Eu não Então, galera Essa é a versão do Minecraft Tô com medo aqui de tapar o áudio, cara Eu não curto jogos que... É deitado assim, cara Tá bem diferente essa versão Da última que eu joguei, né Deixa eu ver por onde tá vindo o áudio, galera Eu acho que é por cima, cara Vamos ver aqui Esse pula Caraca, o meu dispositivo tá quase cheio Eu não entendi Peraí, galera Peraí, deixa eu ver o que aconteceu Ué, mano Tá sem espaço pro Minecraft Deixa eu pausar aqui e já volto, galera Então é isso, meus amigos Estamos voltando, então Com a nossa gameplay aqui, né, cara E vamos ver aqui, galera Essa versão, cara É a versão beta, né Estamos jogando aqui a versão beta do jogo Minecraft bem beta mesmo, ó É um mundo aberto muito bom, cara De jogar No offline também, né, cara Deixa eu pegar algumas... Pega uns materiais aqui bem... Bem de boa Deixa eu ver onde fica esse material que eu peguei Ué, tem que encostar pra pegar? Como é que é? Ih, é, tem que encostar Peraí, tem que pegar Tô tentando aqui não tocar, galera Na... Na parte do áudio Aqui é graveto Aqui, galera O graveto Eu lembro que precisa de graveto Cadê? Eu peguei graveto Peguei, né? Eu lembro, pessoal Que precisa de graveto Pra fazer a... A nossa bancada Aqui mais graveto Minecraft é diferente Pra versão dele Quanto mais graveto Melhor, galera Então vamos lá A vida de lenhador Uma lenhadora Que não tá pegando lenha Enfim A hipocrisia, né? Até cacto Tem aqui, ó Só não tem lenha, né? Não tem como pegar Não há, tem Vamos pegar tudo Que a gente tem direito Aqui, né, galera? Se vocês quiserem uma série Já apoia aí, beleza? Dá ideia de qual série Vocês querem que eu traga De Minecraft Deixem nos comentários Deixa eu pegar os gravetos Aqui Oxe, velho Peraí Cadê? Peguei o graveto? Deve ter pego, né? Agora a gente vai precisar De madeira, né? Vai precisar de uma árvore Ué, lugar não tem árvore, não É que doideira é essa? Normalmente o Minecraft É revestido de montanha, né? Será que é lá pra baixo? Dá uma olhada aqui, pessoal Mas é sempre bom Pegar graveto, cara Tem um animal ali, lá É um coelho, velho Que doideira é aquela ali, velho É um coelho? Não é um coelho, não Aparece, né? Ou é um coelho? É um coelho, né? Deixa nos comentários Se vocês acham que isso daí é um coelho Vamos engajar, galera Vamos apoiar aqui o nosso canal Não tá fácil, não, pessoal A gente só tá no YouTube, cara Por causa que a gente tá Tendo pago pra isso, tá? Esse vídeo aqui tá sendo pago Não pelo YouTube, isso, né? Porque o YouTube paga muito mal, gente É de ano em ano, né? Cadê? A lenhadora não tá conseguindo Encontrar lenha Cara, é bem beta mesmo Caramba, cara A gente pegou a lenha Só que a lenha não de uma árvore A gente não pegou Aí tem o capto Engraçado que a F, né? A personagem Ela mete a mão no capto E simplesmente não acontece nada Não toma dano, né? Ou ela tomou o nome de um Ou mais graveto A gente tá dando uma delenhadora No caso, uma menina Só que não tem árvore Eu vou ter que procurar uma árvore Será que não tem árvore nesse jogo? Ah, é mais coelho Vamos lá Eu vou procurar aqui, galera Ver se tem árvore Como é um beta Provavelmente não tem uma árvore, né? Isso é um beta, tá, galera? É um Minecraft beta É uma versão aleatória Que eu peguei Inclusive vou deixar no título aí Qual é a versão desse Minecraft, tá? Esse vídeo não vai ficar muito longe não, tá, galera? A gente só vai catar lenha Só aqui E vamos ver se a gente consegue Fazer uma bancada com esse material Não sei se é possível Porque a gente era pra ter árvore aqui, né? Porque a Minecraft tem árvore É sacanagem Deixa eu ver se a gente consegue uma bancada Pra fazer bancada Deixa eu ver Ó, criação Deixa eu ver, galera Deixa eu tentar lembrar Isso é areia É, galera A gente vai ter que encerrar o vídeo por aqui Tá ficando cheio já Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado dessa série Essa é a primeira parte Se vocês quiserem que a gente traga mais gameplay É a nossa vida de lenhador A gente vai trazer focando na gameplay em si Ou tentando fazer uma edição melhor, beleza? Mas é isso Só pra vocês darem uma olhada Como é que tá o Minecraft nessa versão aí Então, até o próximo vídeo Nosso celular não tem muita memória Pra jogar um jogo pesado Que é o Minecraft E gravar ao mesmo tempo Mas só pra trazer uma amostra aí Pra vocês verem como é que é o game, beleza? Se vocês gostaram Deixa o like Inscreva-se no nosso canal Pra acompanhar próximos vídeos aqui De games Aqui com o youtuber Tael Deixe seu comentário Ele tá sempre respondendo o comentário Se tiver canal A gente tá passando o seu canal também E te apoiando, beleza? Até o próximo vídeo pessoal Muito obrigado por assistir Até o final Tchau! 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 Tchau!